O acidente envolveu esse carro e essa moto no último dia 22 na saída de Francisco Beltrão. No carro estavam duas pessoas, pai e filho. Na moto, o piloto, que estava sozinho, foi atendido por socorristas do SAMU e encaminhado ao hospital com ferimentos. Nesta semana, foram divulgadas imagens que mostram o momento do acidente. No vídeo, é possível perceber que o carro invade a pista contrária e, na contramão, atinge a moto, que seguia no sentido inverso. Diante dos fatos, o caso passou a ser investigado por policiais civis da 19ª Subdivisão Policial. Na última quarta-feira, o menor, de 17 anos, e seu pai, de 41, que não tiveram os nomes divulgados, se apresentaram aqui na delegacia de Francisco Beltrão, acompanhados de um advogado. Eles assumiram terem provocado o acidente. O menor disse ao delegado que ele dirigiu o carro e seu pai estava como caroneiro. Ele disse ainda que, ao alvistar, o condutor da motocicleta jogou o carro para cima, porque ficou com medo, pois imaginou que o piloto da moto estivesse armado devido a outras ameaças anteriores. Ainda nesta semana, a Polícia Civil concluiu o inquérito policial do caso, que está sendo tratado como tentativa de homicídio. Ele foi encaminhado ao Ministério Público para a continuidade do procedimento criminal. O adolescente responderá pelo ato infracional equiparado ao delito de tentativa de homicídio e foi cumprido o mandado de busca e apreensão em seu desfavor. Ele foi encaminhado ao SENSE para internação provisória. Já o pai está preso em prisão preventiva e responderá pelos crimes de tentativa de homicídio, corrupção de menor e por permitir entregar, confiar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada.